E aí pessoal, de volta em mais um vídeo aqui no canal, dessa vez conhecendo o jogo Stronghold Warlords, Senhores da Guerra, jogo de RTS, tempo real, vocês sabem que vocês já jogaram Age of Mythology, Age of Civilization, né? Também, Civilization não, Civilization é mais em tornos, mas os Age of Empires, eles tem essa pegada de RTS, dá pra você montar, construir castelos, construir defesas, alocar recursos e derrotar a inteligência artificial ou derrotar os inimigos. Então aqui eu tenho alguns Senhores da Guerra que eu tenho que destruir, tem vários aqui, são 5, né? E o meu castelo ainda tá bem complicado, não sei de onde é que eles arranjam tanto recurso, porque eu ainda não tenho quase nada, e eu tenho que colocar algumas coisas aqui, deixa eu ver, deixa eu botar pra minerar, pedreira, tem uma pedreira aqui, dá pra gente colocar, não tem uma pedra, a gente pode colocar aqui nos recursos. Até Encontrar Tem mina de ferro aqui, ó Beleza Isso aqui eu posso tá colocando, mas tem que chamar mais pessoas, tem que colocar aqui umas casas E aqui a gente vai, eu tô jogando o modo escaramuça Então, pode ser que A gente consiga encontrar uma guerra aqui, quase não, a gente levar pra guerra, tem alguns soldados aqui Eu dou uma pausa no vídeo, corto um vídeo um pouco pra gente Chegar, ó, tá tendo guerra aqui, ó, a gente vai Vai pra cá, pra ver se a gente consegue Capturar esse senhor da guerra aqui Sei que tem esses carinhas aqui que tão batalhando, é de outro, do outro império A gente pode pegar eles de surpresa Esses daqui vão derrotar esses outros guerreiros A gente vai capturar Ó, vamos tá, utilizamos a força do império Que tava Atacando aqui, a gente Resolveu Pegar A gente vai capturar ele agora O objetivo é esse, captura o senhor da guerra E ele agora é nosso Então a gente dá uma olhada aqui Senhor da guerra Tá agora sobre o nosso comando Cadê, ó, só listar envio de pedra Beleza, ele vai enviando as pedras pra gente agora Tem que ficar cuidado, tem que ficar esperto com esses outros caras aqui, ó Beleza Cadê, onde é que a gente pode encontrar militar Campo de circo Dá pra botar uma aqui, né Legal, dá pra chamar Escadeiro, talvez Ah, tem escadeiro Esses caras aqui, eles já vão Eles vão Dominar isso aqui, não adianta nem chegar Eu quero Artilheiro Vai custar 50 Dá pra colocar também Artilharia Beleza, os caras estão trabalhando aqui Eu tenho que me preparar também pra guerra Senão vai dar ruim Colocar alguns outros plantios aqui Até pessoal Tem que tomar cuidado com os recursos também Senão vai acabar e a gente fica sem pessoas pra trabalhar E eu vou colocar aqui Cadê Pedra Temos pedras demais Então vou Ué, eles estão chegando aqui, ó Eita Nossa, olha só Eu não sei o que acontece com a Ya Que ela consegue se desenvolver bem mais rápido que o nosso império É, nosso senhor da guerra aqui já era Nós perdemos ele Mas eu vou colocar uns escudos aqui Senão Senão vai dar ruim Tem que colocar isso aqui Deixa eu ver se chegou Isso, beleza Ó, os caras estão vindo aqui Pera, pera, pera É, tava próximo, né Ha Vai Vai pra lá Eu tenho que colocar esses Essas muralhas Ah, tá Dá pra colocar assim Beleza Aqui também Opa Show Os caras queriam Queriam vir aqui, ó Mas não vai vir não, cara Não vai vir não Eu preciso Vai, eles estão Eles estão Eita, player Pera Cadê os Eles estão quebrando ali Pera aí Vamos Vamos subir aqui Os caras estão quebrando aqui a muralha Que coisa Eu vou ter que construir outro Muito perto do inimigo Para construir Estamos sendo atacados De todo lado Agora, é isso Coisa Cadê as nossas artilharias Arsenal, quartel, quartel militar Campo de cerco Estábulo, não Beleza Eu preciso É, chamar Nossa, tem muita gente aqui Eu preciso chamar mais gente Para Artilheiro Bestas com madeira Interessante Posso colocar aqui também Não sei se já tinha um Campo de cerco Já tem um campo de cerco Ou tinha um campo de cerco Eu lembro que tinha um aqui Mas ele deve ter sido destruído Machadores Essas oficinas aqui Eu não quero Eu quero Produz armadura de ferro Não Qual é a nossa academia Perdeu o controle Sendo armas insuficientes É Tudo bem Já os caras trabalhando aí Fabricação Acho que está faltando Colocar Pedreira Beleza 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 Tem uma pedreira Eu sou outra mina de ferro Essa mina de ferro aqui Não vai Não tem como colocar Eu preciso de um local Com ferro Eu preciso de um local com ferro A torre de flecha A torre de flecha Que dispara longe Vai pegar lá Boa demais Essa defesa Torre de flecha Boa A gente tem A gente tem Vou colocar um jardim Aqui também Legal Isso aqui é interessante Mais o jogo Armação de búfalo O que é isso aqui? Limite de construção 3 por pedreira Permite que búfalos Transporte ferro Fica mais rápido Também Interessante Posso colocar aqui Esses negócios Olha só Os búfalos Aqui carregando Fazendo bicho da seda Também Alfaiataria Permite que uma Alfaiate produza roupas Com seda Terceira Construção Na linha de produção De roupas Legal Oficina de pólvora A gente coloca aqui Também Vamos ver Essa construção Está em pleno funcionamento Beleza Produzindo pólvora Mas Estamos sem Estamos sem arqueiro Aí complica Cadê aquela nossa Colocar esse daqui Agora chegou Ninja Aí tem lanceiro de fogo Samurai General Monge guerreiro Arqueiro montado Espera que eu estou ouvindo um negócio aqui Pode ser Que a gente ataque Aqui Olha só Os caras conseguem pular Aqui Nossa Que doideira Os ninjas Aí Pode ser que a gente ataque Ali E eu vou levar Tudo que eu tenho Direito Estão vendo aqui Se não tem ninguém Aqui é para atacar Se não A gente pode ver Que dá para pegar Aqui Pera aí Armadura com ferro Não Campo de circo Já foi Tá Beleza Eu vou pegar aqui Uns Alguns samurais Os caras são Mahato Monge Ninja Botar um monte de ninja Ninja Tem demais E os caras Estão aqui Será que está Para atacar Aqui Olha os ninjas Vindo Acho que os ninjas Vão fazer a festa Agora Eles conseguem pular Caraca Cadê Cadê Pularam 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 Eita Pleura Que isso Os caras morreram É isso Nossa Os caras São muito fortes Nós estamos Sobre ataque É eu sei que a gente está Sobre ataque Sobre ataque Para todo lado Aqui Não tem um minuto De sossego Mas os ninjas Os ninjas Foram muito Cadê o Ninja Botar mais 20 Que isso Os caras Conseguiram Derrotar muito rápido Aqui os caras Bora cara Cadê Eles não conseguem pular Ah tá Vamos ver Vamos ver Pula aqui Não é estranho Eles não Beleza Essa torre de flecha Aqui Tem um ninja Aqui Tá Pulei 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 Nós vamos Tentar Atacar Esses carinhas Aqui Vou chamar Todo mundo Aqui Eu sei que vai dar Rui Mas Eu sei que vai dar Rui Mas a gente Vai lá Pegar uns Samurais Aqui Os caras Mais Fortes Nós vamos Pra lá Eles estão Vindo pra cá Também Nós vamos Pra lá Hora da guerra Galera Hora da guerra Agora o bicho Vai pegar Vou até mudar A câmera Aqui Deixar Assim Mais ou menos Quando derrubaram Das nossas Dores de defesa Acho que dá pra Colocar outra Lá também Não Tem que colocar Muito perto do inimigo Para construir Que legal Não posso colocar Isso lá Hein. O que é que não dá para colocar isso? Eu não consigo colocar quando eles estão atacando. Bora lá. Os ninjas vão primeiro. Vamos fazer uma limpa lá. É isso aí. Os caras estão mandando bem. Mandando bem zaço. Vou até tentar... Vou fazer um negócio aqui para eles pularem. Ah, não tem como não. A gente vai aguardar eles matarem todos. Mata aí, cara. Eu sou o seu para cair. Aí, beleza. Pronto. Já foi todo mundo derrubado. Tem a ferramenta de reparar também. Só que eu quero... Demolir isso aqui. A gente vai passar com o nosso exército. Os caras... Já cansei de apanhar aqui. A gente vai para o ataque agora. Nós vamos para o ataque. Posição defensiva. Posição ofensiva. Vamos atacar todo mundo aqui agora. Vocês... Já causaram muito problema. Vamos lá. É isso aí. Então, sobre ataque mesmo. Por que vocês não chegam aqui? Bora lá. Boa. Olha, os arqueiros são muito... São muito... Ih, rapaz. O general ainda está aqui. Olha, isso aí. Destruí uma... Destruí uma... Nossa, o que é isso? Destruí um muro. Boa. Já foi lá você. Vamos lá. Destrói lá. Caraca, olha só a quantidade de gente. Eita. Leura. Já era. É nosso. Olha só a quantidade de gente que está aqui. Eles estão sendo atacados. A gente vai aproveitar também, hein. Vamos aproveitar. Vamos atacar aqui. Vem para cá também. Vamos atacar aqui também. Vai dar ruim, mas tudo bem. Por que vocês não veem? Não sei se o senhor da guerra aqui não está aqui, cara. Caminha, cara. Oh! Vamos atacar! Não se tornei a eles. Devia ter chamado mais arqueiros montados. Pô, não estou sendo atacado lá não, então tá bom. Por que é que vocês não estão atacando? Vamos, meu amigo. Mantendo posição. Quer que todo mundo aqui ataque. Posição de ataque. Olha só os caras aqui, ó. Vem para cá. Está vindo todo mundo aqui agora também. Nesse exército está totalmente despreparado. Ataque aqui, ataque aqui. Nossa. Esses samurais aqui estão complicados, viu? O negócio está caindo. É isso aí. Cansei de ficar apanhando lá. Estamos sendo atacados também? Não. Beleza. O cara ainda está aqui caminhando. Acaba a guerra e ele ainda está lá. Nossa. Os meus ninjas aí estão mandando ver. Samurais também. Vem para cá. Os caras aqui com... Eita. O problema dos samurais é que ele é muito lento. Mas os ninjas estão causando terror ali, hein? Esses caras estão atacando de todo lado. Eita. Aqui está pegando fogo. Tem esses carinhas aqui da torre. Acabou. Acho que acabou. Meus guerreiros morreram todos. Mas morreram felizes porque a gente conseguiu... Revidar. Os caras estavam nos atacando toda hora. Ué. O que vocês estão fazendo aqui, ó? Ah, tá. Não, volta, 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 volta. O Senhor está sendo atacado. O Senhor está sendo atacado. Como assim? Tome de boa. Nosso Senhor da Guerra está aqui. Nosso aqui também. Nossas muralhas estão intactas. Nosso samurais consegue tankar bem, hein? Peraí, esse aqui não é um samurai, não. O Senhor da Guerra, ó lá. Ih, rapaz, já era. Mas todos os nossos guerreiros já devem ter morrido. Não é possível. Não tem alguém perdido aqui nessa base. Os arqueiros. Caraca. Bem longe demais, ó. Mas isso aí, ó. Conseguimos revidar. Que era o... Que era o mais importante, porque... Apanhamos demais aqui no início do jogo. Mas conseguimos revidar. Perdemos todo o exército que a gente tinha, mas dá pra... Chamar outros aqui depois. Eu tenho... Dá pra... Chamar outros depois pra... Reforçar o exército novamente. Mas, galera, isso aqui foi... Stronghold Warlords. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Grande abraço. Valeu. Falou. Parlamento Amnista 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 Amnistra Amnista 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 Amnistre Amnista 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 Am